O Tzolk'in O Tzolk'in O Tzolk'in O Tzolk'in Olá, sou o Hugo Nogueira. Adiá, Bernardo. Miquel Sousa. Bom, hoje vou-vos falar do Tzolk'in, que não é necessariamente um jogo recente, mas é um jogo muito interessante e que merece o nosso destaque. Basicamente, o Tzolk'in tenta reportar ao período Maia e está enquadrada numa ideia de um calendário, o calendário Maia, e ao longo do calendário Maia vão ocorrendo vários momentos, seja de colheita, seja de duração dos Deuses. Ecatomus. 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 Sim, também. E então, o quê? O que é que acontece mais? Acontece que uma das características... Ele chega ao fim e acaba ruim. Ah, não, isso é 2025. Os Maias, eles enganam-se. Eles vão sempre enganados. Toda a gente sabe isso. O que é que o jogo tem duas características para mim que são muito interessantes. Esteticamente é um jogo interessante, tem a questão das... Colorida? É colorida, é colorida. Colorida. Tem a questão das rodas, não é? Nós quando rodamos o calendário todo o jogo mexe, é muito interessante. Tem literalmente mecânicas. Tem. Tem literalmente. É a mesma mecânica. Eu acho que é exatamente, é mecanizar. E outra característica é que nós podemos ou colocar ou retirar. Para retirar. Não podemos fazer ambos os dois a mesma tempo em simultâneo. Ambos os dois. E é um jogo que também tem várias formas de conseguir pontuar. Não está deslimitado. Embora que dá graça aos deuses sempre. Dá graça aos deuses. Se eles estivessem todos. A mesma coisa. Ninguém sabia quem era quem, não é? Estavas a rezar para quem, não sabes? Não faz sentido nenhum. O que é que vocês querem dizer em relação a este jogo? Eu acho que é colorido. Sim. Não, realmente visualmente é apelativo porque é mecanizado, não é? Ou seja, nós... É composto de várias rodas dentadas, não é? Nós rodamos uma roda e aquilo roda tudo. Rodam as rodas dentadas todas. Porque estão todas interligadas. O jogo não é só esta mecânica. O jogo é interessante, efetivamente. Com as ações que ou pomos trabalhadores ou tiramos. E as ações só se fazem quando retiramos os... Exatamente. E dependendo da altura. Porque em cada ronda rodam as rodas dentadas. E quando roda todos os trabalhadores que estavam numa posição vão para a seguinte. Para a seguinte. E então nós podemos temporizar a retirada dos trabalhadores para fazermos um combo, não é? De ações. E pronto, eu acho que o jogo... Ah, só ressalvar aqui uma coisa. Ressalva. Portanto, isto é... É dos maias, não é? É. E isto está em espanhol. A gente sabe que eles falam em espanhol. Os mexicanos antes de... Eu acho muito bom. Sim, sim. Eles criam muito. Eu já criam muito. Por acaso, é em francês. Não é? Ele calendário maia. Ah, mas também tem em francês. Le calendrier maia. Depende de que zona... Já foste. De que zona do yucatão é que estamos a falar. Estrangou-te a piada. Estrangou-te a piada. Eu ia sair, não sei ler. Estrangou-te a piada. É isso. Estrangeiro para mim não... Ou não, não podem falar. Podem falar, mas posso falar. Mas queria falar primeiro do fator... Tem aqui moscas, que também é uma coisa giro a fazer review. Moscas é giro. É giro. Eu acho que nós apanhávamos-las. Sim. E depois, nas próximas, libertávamos. E a libertação de moscas. Era lindo. Era lindo. As pessoas, quando libertássemos, iam adorar. É verdade. Eu acho que é isso. Iam adorar isso. Era um arte de paz. Ia gerar paz com o mundo. É isso que o pessoal comenta muito. Faltam moscas nas vossas revistas. Olha, agora já há. O som vai ser péssimo, de certeza. Mas há moscas. Não, não. Mas há moscas. E falamos também do jogo. Sim, às vezes falamos do jogo. Falando do jogo. Eu queria destacar mesmo o fator tempo. Ou seja, para além da temática ser o calendário maia, claramente aqui, quanto mais tempo passar um trabalhador naquela posição, melhor ele fica. Mais poderoso fica. Para além de toda a gestão normal dos recursos e trabalhadores nestes jogos, que é normal, este é um fator tempo. Quanto mais tempo gerir, temos que gerir o próprio tempo do jogo. Que é interessante. Sobre a expansão, isto tem expansão, também temos jogado já com ela, que traz fações e tribos, chamemos tribos, não sei se é assim que se deve chamar, várias tribos maias em que cada um tem o seu poder específico que muda as regras do jogo para aquele jogador. Você está muito colonialista da tua parte. Um bocado, um bocado. Desculpa. Eu que tento ser tão pós-colonialista, mas não conseguia. Não conseguia evitar. Está-me no cem. Está-me no cem. Está-me no cem. Está-me no cem. Para é melhor. Para é seria melhor, não é? E tem também o fator do próprio calendário em que há edifícios que ativam consoante a fase em que o jogo está. E também traz mais edifícios para o jogo, o que é bom. Eu acho aqui uma coisa estranha neste jogo, que são os monumentos. Parece-me que existem poucos monumentos para cada partida. São só cinco ou seis depois, depende do número dos jogadores. E eles são formas tão poderosas de dar pontos. Parece que gostariam de ter mais. Não sei, mais alguns. Não tinham de ser todos, como é óbvio. Mas mais alguns monumentos para ter mais opções para aqueles grandes multiplicadores finais. Poucos edifícios estão sempre a ser renovados. Os edifícios normais. E com a expansão nova tem uma vantagem que é, há mais edifícios que pontuam, logo temos mais maneiras de pontuar. Mas os monumentos parece-me que podia haver mais. Sim. E isso seria benéfico. Não sei. Também podemos fazer regras da casa e por mais alguns. Se calhar desequilibrar-vos. Eu não sei se neste momento nós ainda temos bateria. Mas eu gostava só de dizer que este é, para mim, um dos meus dois favoritos. E recomendo... Avivamente. Sim. Mas intensamente. Eu, por acaso, acho que é um bom jogo. Mas não acho que seja um dos melhores que eu já vi. Já ficamos bons. Mas recomendo jogar. De qualquer forma. Porque é bom. Ok. Adeus. E bombom é acabar o meu review ainda sem acabar a bateria. Pois, vamos lá ver. E aí, isso é que é bom. Tchau.